Aqui tá minha amiga e aqui tá a pintura do Felipe, tá bom? E aqui ó, uma sorveteria muito legal que fizeram aqui. Já pensou aqui era um negócio de cortar madeira, olha como ficou bom. Beleza, ó, precisamos de sorvete, vem aqui ó, quantos sorvete que tem ó. Olha que beleza, eu não tinha entrado aqui ainda ó. E aqui é a dona, como é seu nome? Fernanda. Aí no caso se a pessoa precisar de sorvete, que sorvete tem aí? Tem sorvete de massa, de palito, pode, tem açaí também, aí tem os acompanhamentos também, que é por quilos o sorvete aqui, né? Ah é? Daí a pessoa se serve, coloca o que quiser de acompanhamento e pode ficar aqui, se quiser levar embora, a gente entrega também. Ah sim, seu nome é como? Fernanda. Você tem outra sorveteria por aqui não? Só essa? Não deveria não, a gente tem um restaurante só lá, né? Restaurante? É. Onde é? Ali na frente da congregação cristã, aqui na Avenida Vez, só que lá embaixo. Ah é? Aham. Você precisar de almoço, ou janta, ou só almoço? É, aqui é só almoço, a gente serve. Aqui a gente serve salgado também, bolo, tem essas coisas assim, de comer e ir lá ao almoço, né? Ah, sim, sim, sim. Então como faz? Qual o telefone para a pessoa entrar em contato para pedir almoço? Almoço lá, é 1899741-1254. Ah, vocês só pediam, vocês levam em casa? A armida, ela é de casa. Olha que beleza. Tem água, gás também. Ah? Tem milho geral, água, gás. Ah é? Tem milho geral, é uma conveniência, um restaurante lá. Ah, mas não é lá na Giovana não, né? É, lá onde era a Giovana e o Ronaldo. Ah, eles pararam? Pararam, passou para a gente, pôr lá. Ah, não sabia não. Beleza. Então fica assim, precisou? Vem aqui, ó. Exatamente. Ou telefona lá. Ou aqui também. Aqui também é por telefone? Também, faz por telefone. Qual o telefone? 1899735-9558. Aí, ó. Leva em casa, você vai ficar gordinho sem sair de casa, sem pegar coronavírus. O Felipe aqui, ele. O Felipe aqui dando um trato aqui no desenho, ó. Agora ficou mais difícil aqui, mas ele é caprichoso e tá fazendo, ó. Depois dá um contorno no desenho, porque a pessoa só falou do desenho, agora falou que é um capricho aqui, ó. Na parede também, né? Dá muito trabalho. Mas esse aqui é o Felipe, o grande artista, ó. Qualquer coisa, contrata ele. E aquele lá é o Eric, ó. É o Barbudinho que trabalhava no Zico, ó. Trabalhador também, tá lixando na parede, mas que doido lá. Ah, chegou o Abimar aqui, ó. Ele não é mar, é rio mesmo, porque aqui é rio. Mas aí, ó. Moro aqui há muito tempo? Moro. Desde 10 anos de idade. Você morava onde antes? Antes de ouvir. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o menino aqui. O seu nome é mesmo? Albimar. Albimar. Aí, nós tá aqui gravando ele aqui, ó. Só que o negócio cortou. Aí, ó. Ele mora aqui. Você mora aqui quantos anos? Desde os 10 anos de idade. 10 anos. Você morava onde mesmo? Lá em Budazarte. Ah, lugar bom lá, hein, rapaz. Eu já fui lá quando eu morava em São Paulo. Entrei ali pro padeleiro, saí lá em Budazarte. É muito bonito. É, tem umas feiras, né? Tem as feiras do hippie lá, que é muito famosa, né? É verdade, é verdade. Tem as feiras do hippie lá, que é uma feira tradicional no em Budazarte. Isso. Tem um turista lá só pra ver essa feira. Olha aí, ó. Eu tenho um amigo que trabalhava lá na... Tinha uma banca de jornal lá. Nunca mais eu encontrei ele, né? Mas tá bom. Agora você mora aqui desde 10 anos, né? Isso. Então, mas morar em Budazarte... Ia falar que aqui é um lugar bom, mas em Budazarte eu acho que é melhor, né? Apesar que aqui é mais sossegado. Eu acho que em Itapura é melhor. É, não é mais sossegado. É um paraíso, né? É verdade, é verdade. Igual o paraíso que a gente tem aqui, não é em qualquer lugar que você se encontra, não. Ele tá falando isso porque eu me aceito bater nele se ele falasse que eu... É brincadeira, tá? Ele tá falando... É que agora conhece, né? É verdade, é verdade. Aqui é todo mundo gente fina. Não engorda nem a pau. Não engorda nem a pau. Olha aí o Tucunaré aí. Se você precisar fazer um Tucunaré desse, chama o Felipe. Aqui também tem a casinha de força, ó. Placa Solaris. Também chama o Carlos Abreu. Beleza? Então fica assim. Aqui tem mais um lambari, se precisar de lambari, ó. Aí você compra aqui, ó. Beleza? Olha o telefone aí. Beleza, então. Casa legal aqui, ó. Tem enfeite e um jardim bem legal, né? Olha aí, ó. Um lugar gostoso de morar, né? Aqui é Itapura, olha aí, ó. As pessoas se sentem bem aqui, ó. Aqui é alambrado bom aí. Dá para ver todo o setor, né? Tchau, tchau. Vamos fazer aí a corrente do bem com o seu Natal calado. Vamos seguir ele, se inscrever lá no canal do YouTube. Isso aí. Toda renda revertida para o hospital. Do câncer ou de amor, né? De Barreto, é câncer. É, revertida para o hospital de amor da cidade de Barreto. Forte abraço do Jackson Dourado. Olá! Gente! Vamos! Vamos com esse panuzinho agora a nossa segunda unidade de festa. Vamos com esse panuzinho agora a nossa segunda unidade de emoções. Hoje, que é a venha do mundo do ano bonito de 2014. Obrigado.